Música Na baixa cabeça pra nenhum imperador Fogo nos assista, que sintam muita dor Homem peixe, tem orgulho do que sou Cara de tritão, te amassam sem pudor Tipo de meio Como eu quero a tetritão Tu acaba afundado Se eu te amassam sem perdão Pela minha tripulação Não tem mais escravidão Se depender de mim O love é o futuro rei Por isso não vou temer O Amerigo era a crise Então sai da minha frente Eu sou um buguara Vou guiar meu bando pro abismo Fundamos os pirata do sonho Na esperança de livrar tudo dessa crua escravidão E parar com essa matança e ódio Não quero que no fim da história eu seja um vilão Eu cresci com ódio nos humanos Vi vencer o preconceito humano Eu só sei que vi meu irmão chorar Morte do nosso capitão Grande perca pro meu bando Ficha tag tá em nossos corações Ensinou que é força de vontade pra todo mundo Tipo de meio Com meu cara tetritão Tu acaba afundado Se eu te amassam sem perdão Pela minha tripulação Não tem mais escravidão Se depender de mim O love é o futuro rei Por isso não vou temer O Amerigo era a crise Então sai da minha frente Eu sou um mungu e o ara Vou guiar meu bando pro abismo Sendo um homem fecho Eu to bem você O que vai fazer? Vai lutar ou correr Kevin vai morrer Karate Guiljin Não sou bruxilinho Mas chama saque Se tá doendo assim Pensa com o arquinho Acai noitão brota Baga de aula lava com água e borrada Pra tu feitar o meu capitão Tu tem que passar por mim Primeiro saco que eu quero Karate na fu Faixa preta fu Marinhata fu Te bato igual O mestre de fu O preconceito e a escravidão Tá permanecendo nesse mundo tão cruel E love é o guerreiro da libertação Que vai no level ao céu Yeah Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri